Atividade Paranormal 7. Será mesmo que vai vir por aí? Vamos dar uma olhada em algumas notícias que eu colhi aqui na internet e em seguida eu volto com os comentários. A franquia de terror sobrenatural Atividade Paranormal vai ganhar mais uma sequência. A Paramount Pictures confirmou que está trabalhando no sétimo filme da série. O produtor Jason Blunt está envolvido no desenvolvimento do filme, que ainda não tem título ou outros detalhes revelados. O primeiro filme da franquia estreou em 2009 e custou somente 15 mil dólares para ser produzido, conseguindo arrecadar a bagatela de 193 milhões de dólares. O lançamento mais recente foi em 2015, com Atividade Paranormal Dimensão Fantasma. Já aqui, para o sétimo filme, muitas coisas estão sendo especuladas, mas pelos fãs. Como, por exemplo, se a verdadeira seita que está por trás de todos os rituais será desvendada e, quem sabe, até mesmo eliminada. Porém, ainda não existe uma previsão oficial para a estreia de Atividade Paranormal 7. Mas, especula-se que o ano do lançamento pode ser em 2021. Eu me lembro muito bem quando saiu o primeiro filme em 2009. Eu fui assistir logo no dia da estreia. E uma das recordações que eu tenho é que a maioria da sala saiu xingando pra caramba. Tinha gente até que estava dizendo que até a bilheteria pra pedir o dinheiro de volta, afinal de contas, o filme não tinha tido um fim, segundo a cabeça daquele ser que estava ali reclamando. Principalmente porque, mesmo 10 anos até então do lançamento de A Bruxa de Blair, que foi em 1999 e em Atividade Paranormal foi em 2009, ninguém entendia muito essa questão do found footage, que depois acabou virando modinha e até mesmo carne de vaca. Veio o segundo filme, que se encaixou muito melhor e deu um sentido diferente para aqueles que tinham interpretado mal o primeiro filme. A partir daí, acabou virando uma febre, acabou virando uma sequência de sucesso. O primeiro filme, como destaquei da Pogo, com pouquíssimo investimento e se transformou numa verdadeira máquina de ganhar dinheiro. O último filme não foi lá aquele estrondo de bilheteria em 2015. Acredito que até por essa questão que eles deram um tempinho e demoraram um pouquinho para estar tocando no assunto dessa continuação. Que eu acredito que deve sim vir aí com uma conclusão, essa é uma opinião minha, tá? Não são de informações mesmo, porque como eu disse, ainda pouco nós não temos detalhes. E alguém precisa dar o jeito na seita daquelas bruxas, né? Aquele pessoal que estava por trás de tudo e que só foi revelado aí nos últimos filmes. Acredito que a expectativa de todo mundo é quanto a isso. Mas eu queria abrir um parênteses rapidinho e dar uma dica aí para você que estava assistindo, que eu tenho um vídeo até antiguinho aqui no canal, acho que é de 2015 mesmo, 2016, que a gente faz um resumo de toda a franquia. Eu vou linkar aqui nos cards e deixar na descrição também para vocês relembrarem um pouco a respeito da trajetória dos outros filmes. Mas eu acho que mais um filme só de atividade paranormal, basta. Se esticar a coisa muito mais que isso, não vai mais ter história para contar, ok? Tem até aquele spin-off, né, que eles lançaram, que foi o Marcados Pelo Mal, que eu gostei particularmente, lá dos garotos mexicanos, etc e tal, que eu achei o filme com uma profundidade até maior que o último que teve. Mas eu acho que o sétimo filme ele já deveria vir para fechar, para concluir toda a história. E eu estou torcendo, como eu disse ainda pouco para vocês, essa é uma opinião particular minha, para aquelas velhas se darem mal de uma vez por todas, né? Afinal de contas, até agora, parece filme de faroeste. Só os índios que tomam porrada. Ou seja, só o pessoal bonzinho que tem tomado porrada em todos os filmes até agora, né? Elas que, na verdade, ali seriam, digamos assim, que a cavalaria, né? Que só bate, bate, bate e nunca tem um revés, né? Então seria legal, né? De repente, aí, se eles colocassem o cara, tipo, John Constantini, para resolver a parada toda ali para cima delas e exterminar todo mundo. Bom, pessoal, por enquanto é isso. Conforme eu tiver outras informações, com certeza, eu vou estar trazendo aqui no canal para a gente conversar mais a respeito desse título. Combinado? Foi um grande prazer poder estar falando com vocês mais uma vez. Abraços! É isso aí, meus amigos. Eu espero que tenham gostado do vídeo de hoje. No entanto, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu joinha e participar nos comentários. E para receber nossas novidades, acione a campanha de notificações, que está ali, bem ao lado do botão de inscritos. Um grande abraço e até breve! Um grande abraço e até breve!